Muito bem, o site SportMessi continua repercutindo aí, o fato acontecido na madrugada de hoje da morte do jornalista e progresso esportivo Pierre Hadry. Estou agora recebendo neste momento Sérgio Cruz, um dos jornalistas mais experientes também do Mato do Sul. Sérgio Cruz, momento triste como esse, como é que o senhor recebeu essa notícia da morte do Pierre Hadry? Pois é, a morte é sempre pior, eu achei muito triste no momento agora. E essa do Pierre Hadry, além de triste liberatório, foi uma surpresa que eu achei que ele já tem, eu estava apanhando o problema dele, aqui em Campo Grande, a gente só sabe o que é do colega Hadry, que é difícil de saber, é muita modemação, é muita raiva, é muita mamãe na cabeça da gente. E eu confesso assim, não sabia, só o que eu sabia, não é do homem, né? E hoje ela recebeu a missão da morte, realmente, a gente nunca está preparado para a morte, né? As pessoas, a gente não está sempre mais preparado para a morte, a gente, né? E nunca para a morte para as pessoas. Mas é isso que a Hadry me surpreendeu e ele termina na atividade da pessoa que eu tenho muito estima, o colega nosso, homem de bem-vindo, extraordinária, extraordinária pretência, e que vai fazer uma falta extraordinária, no meio radiofônico, no meio das comunicações, até porque o jornalista artístico, que é verdade, outras habilidades, ele sempre dedicou e deu um foco, uma prioridade, na verdade, sempre à comunicação social, através de destaque, através da participação no rádio, através da RFM, do Cabral, e eu, inclusive, vivi com ele, na RFM, do Cabral, e ele é que coordenava a equipe de transmissão nas eleições. Então, duas ou três eleições que eu estive na RFM, do Cabral, fiz exatamente junto com ele, ele era o grande comandante, o Marcos Varia, da transmissão nas eleições do Cabral. Sempre muito interessante, sempre muita dedicação, extraordinária, o pai da família, bom patrão. Então, o Cabral e a família do Cabral, exatamente, uma pessoa extraordinária, ele é o Pierre Riadre. O Pierre Riadre, pelo que eu acompanhei aqui, não sou camponandense, mas fiquei um tempo fora de Cabral, mas ele nunca se envolveu em polêmicas, né, Sérgio? Não, sempre foi na paz. Na muita paz. É, no rádio, ele teve uma grande participação, na nossa sociedade do esporte, junto com o Marcelo Bral, Marcelo Bral, Arden de Neto, né, toda aquela geração dos Mário Mendoza, ele foi, então, também aqui, então, ele não se envolveu muito ou pouco com política, porque ele se envolveu mais na revista de Estado, que é uma revista imparcial, que não tem partido, que não tem nada e tal, que tem dado a abertura de todos os acreditamentos do Estado. Ele sempre procurou fazer uma convivência pacífica com todos os setores da sociedade. Uma coisa que ele gostava muito, era de Campo Grande, era a grande paixão do que ele era Campo Grande. Ele, no momento em que eu entrei na política, eu me enxergiai, eu fui ao Estado de Estado de Estado de Estado de Estado de Estado de Estado, e parece que ele era do Estado de Estado de Estado de Estado de Estado de Estado, Nelson Arden, na Avenida de Estado de Macau. E ele propôs as coisas, eu vejo vocês, eu vejo eles vêm embora, não tenho nada contra eles, eu vejo eles vêm embora, e veio, veio, o povo gosta de vocês, se a gente está aqui de Campo Grande, ele poderia ocupar o lugar com o seu grupo, estar junto com você, lotando em empresas de Campo Grande, não se interessa muito pela política. Para querer trabalhar em designação, o pessoal não se interessa muito pela política. É um tempo de lidar da humanidade, e só que eles tinham mais condição de luta contra a ditadura, é que se atreviu a participar do empreendedorismo. E eu entrei nessa, mas eu me lembro dessa passagem, e depois parece que ele está com o governo, o presidente, o vereador, e também o nosso mundo, para aquela expectativa que ele tinha, e o Campo Grande, se viria a se interessar mais, foi política do que aqueles que vieram de fora, e que fizeram uma galera aqui no Amado dos Rostos. E hoje, ele valeu, tem uma leve enorme de Campo Grande, incluindo aí os trádeos daquele ano, porque era só o Nelson Trás que se interessava. Depois, às vezes, já são três trádeos, quatro trádeos, o cargo eleitivo aqui em Campo Grande. Então, o Pierre foi uma pessoa, muito obrigado às pessoas, independente da posição tão política do Canadá. Muito bem. Para encerrar, como é que o senhor está também? Saúde, está se cuidando, ano 2020, com essa pandemia, o senhor também teve, se recuperou também de um problema também. Como é que o senhor está nesse momento? Ah, graças a Deus, estou muito bem, convivei todos os patrolios, não saio de casa, não recebo isso em casa, sou um recuso aqui da pandemia, entendeu? E eu tenho o maior medo, porque quem passou, eu passei, realmente tenho muito medo, eu tenho CPI, toda qualquer doença, é a circunstância, é melhor você não pegar, não, que doença, quem tem postural estatal. Se puder, se pretermina, e se cure, tratamento de precoce, prevenção, porque a pior coisa do mundo, é a internação, e a pior internação, é a intubação, né? O cara intubado, é de 10 em 10, um dia para morrer, porque não existe coisa pior, Então não brinca Não brinca com o fogo Porque o coronavírus tem queimado Obrigado por o senhor participar Desculpa aqui no site Esporte Mestre Um abraço forte para você E um E caminhando aqui Meus beijos Um abraço forte